Não é ônibus, né? Tirando aí, tirando aí! Tem que tirar o pessoal daí dessa casa aí, sabe o quê? Sai de baixo dessa fiação aí, gente! Sai da fiação, sai da fiação! Ô, minha linda, deixa eu nem falar, pra mandar o carro do Bombeira 21 pegando fogo na Alemanha no ponto final! Sai daí, ó, sai o fio aí, ó! Sai de baixo de fio aí, ó! Sai de baixo de fio! Sai de baixo, sai de baixo! Tá pegando fogo aqui em tudo!